Olá, na segunda quinzena de novembro, não só Monte Sião, mas todo o sul de Minas e toda a comunidade de devotos celebram a novena e a festa de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. A questão de uma festa religiosa, ela não está apenas circunscrita ou delimitada no aspecto religioso, como um evento de uma religião, mas também como um aspecto social e cultural, no sentido de manter uma tradição viva, uma tradição que une uma comunidade, ou um segmento dessa comunidade, que vem desde há muito tempo na sociedade. A festa é precedida pela novena, que em si já é um outro fenômeno, que paralisa a sociedade local, no sentido de estar atenta à escuta das mensagens que serão dadas pelos diferentes oradores de cada dia de novena. A novena é uma preparação para a grande festa, é uma preparação para aquele momento onde a sociedade fará um ponto de reflexão entre o que ela acredita como valores religiosos, ou o que ela de fato realiza em sua prática social. Manter viva certas festas, fenômenos, celebrações religiosas, é mais do que promover ou não uma religião, mas é permitir que uma sociedade mantenha seus costumes, mantenha seus elementos agregadores, e, sobretudo, entenda que vive em sociedade, que compartilhe em sociedade, e em sociedade deve resolver os seus problemas regionais. Este é o convite feito a cada um, para que em novembro, na segunda quinzena, venha a amonticião, faça parte da novena, faça parte da festa, e faça a sua reflexão espiritual. Então, vamos lá.